Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal E gente, eu confesso pra vocês que esse vídeo é um vídeo muito especial pra mim Pra quem não sabe, esse domingo que se passou foi comemorado o Dia das Mães no Brasil E eu queria até começar esse vídeo agradecendo uma pessoa A qual foi a pessoa que gravou esses vídeos, que fez toda a preparação dos chocolates Que entregou, ela que fez tudo, então eu queria mandar um beijo pra Li Grande beijo, Li, muito obrigada E pra você que gosta de chocolate, essas coisas, ela faz umas coisas maravilhosas Tanto é que ovo da Páscoa eu não gosto de comprar de mercado Eu só gosto de comprar do dela, mas agora eu tô muito longe pra comprar, né? Mas enfim, então eu queria agradecer a Li E o vídeo de hoje é um especial Dia das Mães Então deixa o seu like e vem comigo Ah, vamos ver a reação das pessoas Eu confesso que algumas reações eu dei risada e outras eu chorei junto Vamos lá Gente, hoje é Dia das Mães E eu e minha mãe já choram muito hoje Porque hoje foi um dia muito emocionante pra nós Que nós estamos preparando umas surpresinhas Por umas pessoas que são muito especiais Que são assim... Não sei nem falar, gente Mas é isso Boa tarde, boa dia Boa tarde Tudo bem? Uma entrega especial pra senhora Pra mim? É A senhora sabe de quem que é? Não É da sua filha, Sueli Da Sueli Da Sueli Nossa, Deus abençoe Feliz Dia das Mães Feliz Dia das Mães Quem mandou algum recado pra ela, ela mandou gravar Fala pra ela Ah, Sueli, muito obrigada, filha Deus abençoe Ai, imagina, eu nem esperava dela, não Tá vendo? Ó, Feliz Dia das Mães Feliz Dia das Mães É da Rúbia Ai, que amor Que amor Deus abençoe, Rúbia Não chega, eu tinha saudade Obrigado, tchau Mãe, comendo especial pra você Boa tarde Boa tarde Imagina de quem seja Sérgio Não Da Sueli Da irmã Sueli Ah, tá Obrigada, viu Feliz Dia das Mães Obrigada Vocês que sabem Ó Uma encomenda Pra vovó Mirna Do Da Thalia Da Rúbia E do Abner Eles pediram pra mim gravar, tá Que é pra mim mandar pra eles Verdade de Portugal Especialmente Quiser mandar uma mensagem pra eles, tá Quiser falar alguma coisa Ai, Deus que abençoe você Amei, viu Feio lá de Portugal É Você vê tão longe Eles não esquecem Eu conversei com eles hoje Pelo usar Ai, mas é muito lindo Feliz Dia das Mães pra senhora Pra vocês, tá Obrigada Feliz Dia das Mães Obrigada Tchau Amei, amei Encomenda pra Chema Arli Da Thalia Da Thalia Da Rúbia E do Abner Não acredito Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Dois mil anos depois Feliz Dia das Mães Feliz Dia das Mães Feliz Dia das Mães Feliz Dia das Mães Tem muito carinho Dele espalha São meus filhos Que eu amo muito eles Pode deixar Amém De coração Uma encomenda especial pra você Ai, obrigada Da Thalia Rúbia E Abner Ai, obrigada Tá bom? Tá, obrigada Feliz Dia das Mães, tá Obrigada Você também Ai, Thalia Você é demais Deus abençoe Thalia Ai, amei Obrigada De nada Tava esperando Quando eu cheguei de viagem Tava essa cesta aqui Maravilhosa Que te encheu os olhos Né, Thalia? Porque o tio já tá de olho Meu chocolate Mas é tudo meu Gente, eu tô muito emocionada Deus abençoe Você ter lembrado da tia Mesmo lá no Portugal Do outro lado do mundo Mas lembrou da tia Deus abençoe, Thalia Vou comer pensando em você, minha linda Fica com Deus Então, gente Pra finalizar esse vídeo Eu queria falar pra vocês Pra cada um de vocês Valorizar as pessoas Que estão ao seu lado Nos momentos mais difíceis Pra você mandar uma mensagem Pra você Mostrar de alguma forma Que aquela pessoa É importante na sua vida E também que cada um de nós Possamos ser gratos Porque Uma coisa que eu aprendi Com a minha mãe É que A ingratidão é a pior coisa Então que nós possamos ser grato Pelas pessoas que estão Ao nosso redor E ser grato Maiormente a Deus Por tudo que ele Faz por nós Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até o próximo vídeo Tchau Beijinhos Tchau